Gol 2252, Curitiba? Boa noite, Gol 2252, aciona a identificação, continua a descida até o nível 1 ou 1 ou 0? A gente desce até o 1 ou 1 ou 0, você tem o contato de 2.0. Será informado, Gol 2252, está autorizado voar na proa de Uguivuvi, se tiver condições. O nível de voo 080 agora, e após desvio, voo direto Uguivuvi. Novembro, Aralto, aqui no Curitiba? Boa noite, pushback, acionamento. Paso 4648 no solo 04, livre a pista à sua esquerda, pode levar a chame o solo, frequência, 1, 2, 1, 1, 9. 1, 2, 1, 9, o 4, 6, 4, 8, forma, por incrível que pareça, a banda de pássaros na final. Ciente, o Azul 4, 6, 4, 8, pela informação, chegou a ter o White Strike? Afirmativo, será aproximadamente 400 pés que colidiu com o pássaro. 4, 6, 5, pushback, acionamento 2, Lima. O Azul 4, 6, 4, 8, grato, pela informação. 4, 6, 5, da Azul, está autorizado para o Xebec, acionamento, cauda para o Teca. Autorizado para o Xebec, cauda para o Teca, 4, 4, 6, 5. 4, 6, 4, 8. 1, 2, 0, 9. 4, 6, 4, 6, 4, 8, na escuta? Prossiga, senhor, na escuta. 4, 6, 4, 8, táxi via Delta, aguardando antes de ingresso na Mike 3. Delta, aguardando Mike 3. O 4, 0, 2, 2, táxi, pushback, acionamento com a cauda para 2, 9, deixando no segundo ingresso na Mike 3. Deixará livre o ingresso da Mike 3, para o colega, as o 4, 3, 2. Deixará livre o ingresso da Mike 3. 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 O que é a gente, a parte das vias, vai direto para o chefe. O azul 4648, está autorizado o ingresso na Mike 3 para o pátio 1, posição 3, Lima. Mike 3, pátio 3, 3 Lima, obrigado, uma boa noite, bom final de semana, 4648. Mike 3 para o pátio 1, Mike 3 para o pátio 1, para a posição 3, Lima. Alternativo, pátio 1, 3 Lima, obrigado. 3, 2, 1, 3, troca para a frequência 1, na 2, meia, decimal 1. 3, 2, 1, 3, tanto Curitiba, ciente, mantém a nível de voo 360. Bom, na 3, 0, centro Curitiba, ciente, identificação, ciente, mantém a nível de voo 360. 3, 2, 3, 2, 3, tanto Curitiba, ciente, mantém a nível 360. 3, 2, 3, tanto Curitiba, ciente, mantém a nível 360. . 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 281, ajuste no 0, 1, 2. Mike 3, Brava Inerte, quando espera, 181. Fazer o catarro de barante 1. Rô, meu novembro é alfa-quilo. Se quiser, pode incrementar para ponto 89. 252, reautorizado. Manda o nível de voo 070. Ok, para o 070, voando Ogwulf está presente. Vô, 2252. Gente, Vô, 2252. Na prova de Ogwulf, prepara o R-Nave, dá uma 1. 7. 7. E aí, tem chuva forte sobre o aeródromo? O controle...